Galera, o Christian volta aí a incomodar o sapato aí, quando se aproxima da Amanda. Na verdade, o sapato não assumiu a Amanda, né? E nem a Amanda assumiu o sapato, mas a Amanda deu uma certa abertura ali pro Christian no dia da festa que ela dançou com ele bastante, de todo tipo de jeito. E aí, deu essa ousadia aí pro Christian se aproximar dela. Acontece que o sapato tem um carinho especial pela Amanda, né? Acho que tem um interessezinho, mas ainda não assumiu. E hoje aconteceu uma cena, né, que deixou bastante a galera aí que chipa o casal, a galera que tosse pelo casal aí, muito irritada e que viu que ali realmente foi uma provocação, né? Quando o Christian se aproxima ali da Amanda no sofá, ele abraça ela e ele vai lá e dá um tapa na perna dela como se estivesse matando um mosquito, mas eu achei que foi tipo assim pra tocar ali e dar aquela provocada ali no sapato. O sapato chegou a olhar pra cara dele como se estivesse engolindo um caroço de manga, galera. Dá uma olhada nesse vídeo aqui. No final, deixa aquele like pra gente. Tu volta na Amanda, Christian? Meus amigos são minha família. 7x7. Quem desempata? Passa a mão aqui, ó. Peraí, do outro lado. E aí, galera, o que vocês acharam aí dessa provocação? Que isso aí foi uma provocação do Christian aí com o sapato, hein? Deixem nos comentários. Lo que você acha que era ali. O que vocês vêm? Tchau, tchau. O que vocês, vocês intendem não ficarem? E aí